No vídeo de hoje eu fiz uma cheerlist de melhores youtubers de animes para Minecraft E esse vídeo tá muito engraçado, então assista até o final e veja como ficou essa cheerlist Beleza rapaziada, então vamos lá fazer essa cheerlist da melhor forma possível Lembrando, eu tô fazendo um vídeo meio assim, diferente, porque nesse exato momento eu estou viajando E eu tenho que adiantar vídeo, eu tava sem ideia, então é cheerlist Enfim mano, em primeiro tem o Brinks Pra quem não sabe, o Brinks é um cara que grava Pixelmon Ou seja, Pokémon é anime, então ele é um canal de animes de Minecraft Ele é um canal bem legal, onde faz vários vídeos diferenciados de Pixelmon Muito massa, eu gosto muito de assistir, ele tem umas ideias bem bacanas Então o Brinks eu coloco como bom, ele é um bom youtuber, eu gosto muito dele Só que ele é muito só Pixelmon, é um canal só de Pixelmon, não tem o que falar Então por isso que eu deixei ele em bom, não deixei ele em ótimo Mas ele é bom, ele é bom, muito bom Eu coloquei ele em ótimo se tivesse mais animes, mas como é só Pixelmon, bom Brinks, da hora Herbert The Game 2, meu amigo Herbert Cara, o Herbert eu acho ele bom Porém, eu acho que o Herbert já tem muito público E ele já tem imagens suficientes pra fazer coisas diferentes Eu acho que ele tá muito preso apenas em Adam Porque o Herbert posta muito vídeo de Nova Adam Se eu fosse ele, eu postaria dois vídeos por dia Sendo um de Nova Adam, que já é o do conteúdo dele E um que seria um vídeo diferente Porém ele tá tentando se adaptar, tá tentando fazer uns vídeos assim Conversa bastante comigo Ele tem umas ideias legais, só falta colocar em prática Mas ele tá em fase de aprendizado, ele tá aprendendo Então o Herbert ele é bom Mas eu acho que daqui uns 3 meses ele consegue subir pra ótimo Porque o Herbert ele é bom mesmo, tá ligado Bruninho, meu amigo Bruninho Cara, o Bruninho, ele é ótimo Mas ele é um ótimo pra bom Por quê? As ideias do Bruninho são geniais Ele é muito bom pra ideia Ele é muito criativo Os vídeos dele são bem legais São bem dinâmicos Só que eu vou deixar o Bruninho aqui em bom Porque ele tem um ponto negativo De vez em quando o Bruninho dá aquela desfocada no canal Onde fica alguns dias sem postar vídeo E etc Mas ele é muito bom Tipo, cara O Bruninho, ele É uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci Não, ele merece ficar em ótimo Porque o Bruninho Cara, o vídeo dele é sensacional Já participei de alguns A edição é boa A ideia do vídeo é bom Desenrolar do vídeo é muito bom também Então ele merece ficar em ótimo Arthur C1 Cara, o Arthur Ele é muito bom Ele é carismático Ele tem uma personalidade legal pra vídeo Mas no momento eu coloco o Arthur em ruim Por quê? Porque o Arthur é preguiçoso O Arthur não gosta de trabalhar Não gosta de fazer vídeo E é relaxado Zoeira, mano Meu primeiro amigo do YouTube foi o Arthur C1 Eu tenho carinho enorme por ele Que fofinho Ele é muito bom Só que eu acho que o Arthur se limitou A uma coisa só apenas E eu falo sempre isso pra ele Porque o Arthur, ele tem um público fiel Ele já consegue fazer várias coisas diferentes Porém, ele gosta de fazer no fácil, né, mano? Então o Arthur, na minha opinião, é bom Mas quando ele tá desfocado no canal Quase não posta vídeo Eu vou deixar nenhum Por quê? Porque ele é preguiçoso Não é mentira, Arthur Arthur sabe que eu amo ele Então ele é? É Beleza Valtcraft 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 é meu cria Eu que descobri ele no YouTube É, galera Bom, só pra falar uma coisa pra vocês O ruim não é que o canal seja ruim, galera Mas é um pouquinho abaixo de bom É tipo, mais ou menos Eu coloquei ruim pra ser engraçado Então, tipo, Valt, você é horrível, mano Não tem horrível pra eu colocar você Porque senão eu colocaria Não é mentira, mano Valtcraft, ele é bom Ele é um menino esforçado Porém, ele é meio burrinho, mano Tipo, você fala Valt, faz isso Ele faz o oposto Você fala Valt, posta o vídeo no horário certo Ele posta duas horas depois Então, tipo Valt, ele é bom Só que ele tá aprendendo ainda Como eu falei Eu descobri ele aí no YouTube Só que ele tem pouco tempo de canal Então ele tem muito a evoluir Eu acho ele um menino promissor Eu acho a personalidade dele boa pra vídeo Eu acho que ele sabe fazer um vídeo bom Porém, ele ainda tá aprendendo As coisas assim da internet Então, por enquanto, eu coloco o Valt aqui Mas o Valt tem muito potencial Alexei Excelente God God God, 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 God Não tenho o que falar do Alexei Ele é uma das minhas maiores inspirações Assim, nos vídeos de Minecraft YouTube e C, pá Vim se ele pessoalmente na BGS Muito gente boa E eu me inspiro muito no canal do Alexei, mano Tipo, tem três canais que eu me inspiro demais Aqui no Brasil E os três aqui na Tier List Eu vou falar já já Um deles é o Alexei Cara, eu admiro muito o Alexei A pessoa que ele é O canal dele As ideias dele Alexei é muito inteligente E Alexei é excelente, tá ligado? Se tivesse God Eu colocaria Alexei em God Tá ligado? Eu teria três gods aqui Kan Mano, não vou nem comentar, mano Não tem nem como Não, mentira O Kan é bom O Kan é um dos melhores que eu já conheci O Kan sabe fazer vídeo O Kan sabe editar O Kan tem ideias geniais O Kan é bom em tudo Tipo, o Kan é bom em tudo Era pra ele estar em ótimo Porque o Kan tem um probleminha, mano Na escola, tá ligado? O Kan tá no terceiro ano do ensino médio É o ano mais difícil Pra todos os alunos Tá pensando em fazer vestibular Pra ir pra faculdade Ou seja, o Kan estuda muito E como ele é de escola particular E ele conseguiu por bolsa Ele é bolsista É tudo mais difícil pro Kan, tá ligado? Tipo, é tudo mais difícil pro Kan Então eu entendo muito o Kan, tá ligado? Mas como o Kan ele tá um pouco sufocado Eu vou deixar aqui Mas o Kan é bom em tudo Tipo, o Kan é uma das pessoas que mais me ajudam É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci E o Kan não erra em nada Ele... Tá, agora eu dei aquela... Nossa, mano Enfim, mas o Kan é muito bom Tá ligado? Eu acho o Kan... Mano, é excelente, mano Eu acho que quando o Kan se formar Se ele realmente for querer prosseguir no YouTube Eu aposto com vocês Que em um ano o Kan pega 100 mil inscritos Porque o Kan é muito bom Ele é muito bom Então o Kan, por mim, ficaria em ótimo Kan focado Mas como nesse exato momento Não é culpa dele Mais uma vez Por conta dos estudos puxados Vou deixar o Kan aqui Mas o Kan focado é ótimo Gabislow Gabislow eu acho bom Gabislow é outro Eu queria meu Eu que descobri o Gabislow Na verdade quem descobri foi o Arthur C1 E eu conheci o Gabislow pelo Arthur Então eu tô puxando o Gabislow Pra ser meio que meu filho Tá ligado? E pá Gabislow é muito bom Ele é um menino muito inteligente Ele absorve as ideias Ele vê que quem tem um pouquinho mais de experiência que ele Ele para, escuta e faz Isso é o que eu fico muito feliz Que nem eu dou uma dica pro Gabislow No outro dia eu vejo ele usando a dica O Enem dá uma dica pro Gabislow Ele tá usando também a dica Então o Gabislow é uma pessoa que Bom, parece muito comigo Quando eu entrei nos Blacks Porque todas as dicas que falavam pra mim Eu escutava e fazia, tá ligado? Tentava sempre fazer Da minha maneira Mas sempre da dica E o Gabislow tenta fazer isso O Gabislow é muito esforçado e dedicado Também tem uma coisa que atrapalha o Gabislow Que é os estudos Mas o Gabislow é muito bom Ele se esforça muito Sério, o Gabislow dorme 3 ou 4 horas por dia Só pra não faltar vídeo Porque ele acorda de manhã pra ir pra escola Mas ele vai dormir de madrugada Porque eu fiquei editando vídeo Bem parecido comigo Quando eu entrei no grupo Eu ia dormir 3 da manhã Pra acordar 6 pra ir trabalhar Tá ligado? Tipo 6, 7 horas Então o Gabislow é muito bom Um menino muito dedicado Que eu acho que tem um futuro enorme pela frente E por isso que eu vou deixar ele ruim É mentira Vou deixar ele bom mesmo Goten Goten é ótimo Ótimo pra excelente Goten é ótimo pra excelente Os vídeos do Goten São mais machínimas Só que são todos vídeos bons Às vezes eu mesmo paro pra assistir Mesmo sendo um público um pouco mais infantil Os vídeos do Goten é muito bom É um vídeo que me agrada de assistir De verdade Eu assisto os vídeos do Goten Eu me inspiro bastante no Goten Tá ligado? Tipo a entonação dele A maneira que ele muda a voz A maneira que ele muda as expressões do vídeo É muito boa Tipo eu acho o Goten muito profissional Literalmente muito profissional Tá ligado? E cara Na minha opinião De machínima assim Pra Minecraft animes O Goten é o melhor E isso que ele é um dos melhores Também de machínima Tá mano? Ele é muito legal Ele faz uns films muito massa O Goten mano É inspiração total O Goten é muito bom Se vocês gostam de assistir uma machínima Assiste o canal do Goten Recomendo demais mesmo O Goten é massa mano Adventure Rhinos Meu Deus Vou nem comentar mano Sai daqui Sai fora Rhinos É brincadeira Eu sempre brinco com o Rhinos Todo mundo sabe Eu conheço o Rhinos Antes dele começar a postar vídeo Então tipo O Rhinos é muito legal Só que como eu falei Ele tá começando agora O Rhinos é mobile Então tem muito mais dificuldade Nem todas as addons rodam pra ele Nem sempre Minecraft roda legal Porém ele é um menino muito dedicado Muito dedicado Porém eu acho que falta um pouquinho mais de dedicação Eu acho o Rhinos meio preguiçoso pro canal dele Tá ligado O canal dele fica muitos dias parado Aí ele prefere tipo jogar e fazer outras coisas Ao invés de manter o canal bom E o Rhinos é preguiçoso Sai lafrário E é isso Não mentira O Rhinos tá começando a caminhar agora Não vou cobrar É um menino muito novo Entrou agora pro YouTube Então ele vai começar a absorver as ideias Esse daqui Não vou nem comentar Fula ele Não vou comentar Nem afu Não vou comentar Johnny O Johnny é um canal bom Eu assisto alguns vídeos do Johnny Eu acho bom O jeito que ele faz o vídeo O jeito de desenvolver o vídeo Tá ligado A ediçãozinha é legal O Johnny tem experiência no YouTube também Então os vídeos do Johnny é um vídeo bom Eu gosto dos vídeos do Johnny O Johnny é um canal bom Ele entra aqui ó O Johnny é muito bom mano Tipo Literalmente muito bom o Johnny Klaus Excelente 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 Lembra que eu falei Que Três youtubers Eu me inspirava demais O Klaus Tá um deles Cara O Klaus é referência demais mano Klaus Nossa Sem meme Eu acho que de todo YouTube Ele é a pessoa mais inteligente Que eu já conheci mano Klaus Nossa O Klaus é muito Muito bom mano Ele é referência total Cara Desculpa mano Mas os vídeos do Klaus É os melhores Que eu assisto De quesito Minecraft anime É os melhores É os melhores Não tem como Klaus é bom em tudo É bom na edição Bom no desenvolver de vídeo É bom no enredo No roteiro Nas fotos Tamb Cara O Klaus é genial O Klaus é genial Tudo Mano Não tem como mano Eu não vou ficar falando muito Senão vai falar que eu tô tipo Como posso dizer Vai Botando a moral dele muito lá em cima Pra não falar outras palavras Tipo M A M A Tá ligado Enfim Mas eu acho o Klaus muito bom Referência Conheci ele pessoalmente E cara O Klaus é muito gente Boa em tudo Cara Foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer Uma pessoa que eu admiro muito Tá ligado Tipo É uma das minhas Como eu falei Três maiores referência Ele entra ali Ele entra em segundo Como eu dou minhas três maiores referência O Mano O Klaus é zica O Klaus é zica Kevin Z Kevin Z é bom Kevin Z é muito bom Ele Grava um conteúdo legal Os vídeos dele são legais As thumbs são legais Só que eu acho que Pra melhorar o canal do Kevin Z Eu colocaria só um pouquinho mais de edição Tá ligado A edição dele é boa Não tô falando que seja ruim Mas eu acho que às vezes Falta um pouquinho Sabe Falta aquele alguém a mais Seja colocar mais efeito sonoro Mais legenda E etc Mas ele é bom Bom Muito bom mesmo Tipo Cara O Kevin Que é muito bom E eu conheci ele também na BGS Youtuber bem legal Ele é bom Muito bom mano Os vídeos dele é legal As séries Tudo tal O jeito que ele desenvolve E desenrola o vídeo Eu acho bem massa Ele tem experiência O Kevin é bom Boa O Noah é bom também O Noah é bem legal Eu gosto muito do Noah Eu acho ele um menino muito dedicado Esforçado Tá ligado Não é um menino bom É um menino que tá muito tempo também no YouTube Tem muita experiência de vídeo E ele é um cara legal Eu recomendo o canal do Noah Se você não conhece Mano Assiste o canal do Noah É um canal muito bom Literalmente muito bom mesmo É um dos canais que eu recomendo Sinks A namorada do Klaus Ótimo Não tem como Se o Klaus é excelente Ela é ótima Porque tipo Os vídeos é muito parecido Porque eu falo O Klaus tá criando ela no YouTube E o tipo de vídeo É bem parecido Tá ligado Eu acho a personalidade dela Muito boa pra vídeo Eu acho que de todas as meninas Que eu já vi assim Num anime No Minecraft Ela é a que tem a melhor personalidade Não só no Minecraft De todas as meninas Que faz conteúdo de anime A personalidade que eu mais gostei Foi a dela pra vídeo Eu acho que ela sabe Desenrolar um vídeo muito bem E isso eu fiquei impressionado Quando eu vi pela primeira vez Porque ela não era youtuber Tipo ela virou de um dia pra outro E desenrolou muito bem Os vídeos dela é legal Os roteiros é legal O jeito que ela fala no vídeo Conversa, interage no vídeo É bem legal A edição é bem parecida com a do Klaus Então também é muito massa A foto e tal Ela tá tendo o melhor professor Que tinha pra ter O melhor professor que tinha pra ter Ela tá tendo Tá ligado Na minha opinião Então A Sinks é um canal ótimo 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 Literalmente É ótimo pra excelente Mano Não tem o que falar É ótimo pra excelente Bom, eu gosto Eu assisto realmente Eu assisto muito o canal dela e do Klaus Então isso é muito massa E eu também gosto das coisas Que eles fazem em conjunto Tipo a série de Kimetsu no Yaba Que era um vídeo no canal do Klaus E um vídeo no dela Isso era muito massa De um 6layer Ou o Tony Então tipo Mano É excelente isso Eu acho muito legal Tawan Burro, 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 burro Burro, burro, burro Mentira, mentira Tawan também é meu amigo Tawan Ele também tá começando a engatear agora no YouTube Mas é porque eu acho o Tawan um pouco burro Mas tem as séries O Guerra e o Vila O Guerra é meio dia O Vila é 6 horas da tarde O Guerra tá uma posta 9 horas da noite Não sei Essa é a minha opinião Tipo assim A galera que assiste o Guerra É um público que tipo Vê o vídeo do Inê Falou Putz, o que será que o Crazy tá fazendo Vê o vídeo do Crazy Fala Putz, o que será que o Rinos tá fazendo Vê o vídeo do Rinos Putz, o que será que o Gabizol tá fazendo Então tipo A view vai girando Na minha opinião A view sempre gira Porém Se a galera chegou lá no canal Seja tipo Uma ou duas da tarde E assistiu já o canal de todo mundo Tipo É um episódio importante Onde o Tawan Fez uma participação legal E vai vir no canal do Tawan E não tem vídeo lá Eu acho que ela não vai voltar No mesmo dia Talvez ela pode voltar no mesmo dia Mas eu vou falar Não postou vídeo Não vai postar, tá ligado Já passou muito do tempo Essa é a minha opinião Porque o Guerra Não é uma view com o tempo É uma view na hora Guerra não é view com o tempo É view na hora E eu acho que o Tawan Acaba vacilando muito nisso E eu todo dia Eu falo pro Tawan Postar no horário certo Esse vídeo Ele não posta Mas ele é muito bom Ele tem muito carisma pra vídeo Ele tem um público legal Pô O Tawan tem menos de mil inscritos E tira 400 views pro vídeo Isso é muito bom Pra quem tem menos de mil inscritos Então bom, é isso Wolf Wolf entra como ótimo É um cara que tá há muitos anos no YouTube É uma pessoa que eu já fui fã Pô Eu era fã de toda a DR Então eu já fui fã do Wolf Wolf é muito bom Muito massa Faz um conteúdo de anime Muito dedicado e esforçado Ele posta vídeo todos os dias Mais de um vídeo E o sítio dele é legal É um vídeo um pouco mais infantil Mas é um vídeo legal Ele tem muita experiência de vídeo Ele sabe desenvolver e desenrolar o vídeo Isso é legal Ele sabe como interagir Então Wolf é ótimo Eu coloco Wolf como ótimo, tá ligado? Eu não tenho o que falar É o Wolf Trevor vem junto Trevor vem junto com o Wolf Ótimo também Por quê? Porque o Trevor faz praticamente o mesmo conteúdo que o Wolf Os dois gravam junto É tipo eu e eu e eu, tá ligado? Os dois gravam junto Os dois são parceiros Os dois estão quase sempre juntos O conteúdo é um pouco parecido, tá ligado? O Trevor também é bom O Trevor tem essas qualidades Não vou falar que ele também é só igual ao Wolf O Trevor sabe desenrolar com o vídeo O Trevor tem muita experiência Porque ele tá há muitos anos no YouTube Tipo, tá há muito tempo Ele tem muita experiência O Trevor é bom Ele sabe a hora de interagir A hora de fazer uma piada A hora de fazer uma atenção O Trevor é bom É muito bom Tá, e agora vamos falar do Mafu, vai? Não queria falar dele Mas, pô, infelizmente Ele é o meu pai do YouTube, né, mano? Cara, o Mafu é a minha maior inspiração Não tenho o que falar O que esse cara já fez por mim Não consigo descrever Sou muito grato ao Inê Eu falo, o Inê mudou minha vida Dá até um pouquinho de vontade de chorar Quando eu falo do Inê assim Porque, cara Eu não tenho o que falar É o Inê, mano Todo mundo sabe O que ele já fez por mim O tanto que ele já me ensinou O tanto que ele já me ajudou Então, eu sou muito grato ao Inê Foi o que eu falei Das minhas três maiores inspirações do Brasil É nessa ordem Inê Klaus Alexei Inê é muito bom Muito esforçado Muito coração bom Ele é a pessoa que tem o melhor coração Que eu já conheci Não é nem meme Todo mundo, tipo Inê tem aquele jeito dele Mais fechado Mais bruto Mas ele tem um coração muito bom, galera Tipo, eu não tenho o que falar do Inê O canal muito esforçado Muito dedicado Ele tá há muitos anos no YouTube E sempre tentando se renovar Sempre tentando fazer um conteúdo diferente Conteúdo novo Ele se importa com os inscritos Se importa com os vídeos Isso é bem legal Uma pessoa que tá há muito tempo Uma pessoa grande assim no YouTube Ter tanta dedicação quanto ele E como, pô Toda semana eu vejo o Inê Eu vou na casa dele Eu vejo tudo isso, tá ligado? E isso fez eu admirar mais ainda o Inê Então Cara, ele é sensacional E por último tem eu Eu não vou colocar em nenhum lugar Vocês vão decidir onde eu vou ficar Então vocês aí Vocês viram que eu avaliei o canal de todo mundo Agora vocês no comentário Avaliem o meu canal Esse é o desafio que eu faço pra vocês Eu tô desafiando vocês A avaliar o meu canal E bom Tá na hora de eu ir viajar É nóis Música 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 Música